Aí vai, aí vai, aí vai! Põe o padrinho aqui para o que vai! Tirar para uma pegada das cocaidinhas dele! Oi, chiquinho! Vai para sem chiquinho! Aí, está vendo aí? Onde não deixa a porta aberta! Sem mijar! Eu já botei muito com isso! Aí ele é tudo para o abato? A maioria é para o abato! Está gordinho daquele jeito? A maioria! Olha o pai dele ali! Não é... É muito bom! É muito bom! Obrigado.